Bom dia, mais bom dia mesmo e como eu disse ontem né, hoje não tem tristeza, era dia da portuguesa, então realmente não tem tristeza, é dia da portuguesa, ontem a Lusa conseguiu uma vitória em Sertãozinho 1x0, uma vitória fantástica, a Lusa agora fica na quinta colocação do Campeonato Paulista buscando aí o acesso à Série A1. Parabéns aí a todos os envolvidos ontem no jogo da portuguesa, em primeiro lugar quero agradecer a massacrante audiência da Soldat News, obrigado pelo carinho aí a você torcedor pela massacrante audiência ontem da nossa transmissão, quero agradecer também os companheiros da nossa equipe, o Rossano Campos, o Antônio Quintal, o Fernando Mendes, o Cleiton Gamarra, o Jota Santos, o sexteto fantástico aí né, da equipe Soldat News, pela massacrante audiência de ontem e graças a você ouvinte nós realmente ficamos aí com uma boa audiência e acompanhamos um trabalho fantástico e conseguimos mostrar o jogo tranquilo pra você de portuguesa 1, Sertãozinho 1x0 e quarta-feira que vem tem mais né, até em portuguesa também jogando quarta-feira contra os Juventus no estádio do Canindé, no monumental estádio do Canindé, aí é uma outra coisa, uma outra autorização, uma outra conversa pra gente fazer o jogo lá, tá certo? Bom, primeiro deixa eu colocar, é lógico né, vamos colocar aqui evidentemente a nossa banda musical, o Trio Parada Lusa, que é a nossa abertura aqui, tradicionalíssimo hino da portuguesa, orquestrado aí pelo Trio Parada Lusa. A nossa banda musical é a nossa abertura aqui, tradicionalíssimo hino da portuguesa, um tempo de verão, que é a nossa abertura aqui, tradicionalíssimo hino da portuguesa, o Trio Parada Lusa, que é a nossa abertura aqui, tradicionalíssimo hino da portuguesa, Música Música Aí o trio Parada Lusa O Vitor O Jonathan O Jonathan O Henrique Trio Parada Lusa aqui na Live Roblo V Aí obrigado aos meninos aí né Que cederam os direitos autorais Para a abertura da nossa Live Roblo Verde de hoje Tá aí o casal da semana também Que é o Bahia Bahia e a Dona Josélia Como casal da semana aí né Seu Antônio Manejo também já tá com a gente também Na Marianto Indústria de Planificação Na nossa Live acompanhando aí E hoje nós temos um convidado especial na nossa Live também Tem convidado especial na nossa Live E claro não poderia ser diferente né Tem que ser jogador da Portuguesa Jogador da Lusa Eu quero primeiro agradecer né Por ter atendido o chamado da gente Ao dom também da comunicação Ter se lido conversado aí Intermediado nessa negociação Com o Lucas Douglas Torcedor vai acompanhar Aqui na nossa Live tradicional Lucas Bom dia hein cara Prazer tê-lo conosco aqui hein Bom dia Bom dia Bom dia pros ouvintes aí É Muito feliz Eu que agradeço aí Pelo convite É uma honra estar participando De um momento tão Tão especial aí E legal E ontem Se bem que a viagem foi longa né Mas Foi uma estratégia boa da Portuguesa Aí bem um dia antes Pra poder descansar Melhor você voltar Sacrificar depois Do que antes né Foi até boa estratégia né Lucas Douglas Não acho que Faz toda a diferença né Esse suporte que a gente tem Tem tido Do staff da Portuguesa É Acho que demonstra um Um respeito né Em si com Conosco Como atletas aí E Foi muito bom Acho que É Ter chego um dia antes Poder ali Se habituar Ao ambiente O clima ali Da cidade Que era um pouco Mais quente Mais abafado É Acho que fez toda a diferença Assim Que legal Agora eu como Narrador de futebol Eu não gosto muito De nomes compostos né Lucas Douglas Lucas Douglas Vai narrar Onde surgiu Esse Lucas Douglas aí Porque não só Lucas Onde você jogava Devia ter muito Lucas né E aí deve ter Diferenciado como Lucas Douglas É isso Lucas Cada lugar que a gente Vai passando Acaba que vai ficando Alguns nomes né Mas é bem isso mesmo Acho que todo lugar Que eu fui praticamente Sempre tinha Lucas Então Pra diferenciar Ou ficava esse nome Composto do Lucas Douglas Ou pegava um pouco Do meu Outro sobrenome ali Que é Que é o Pageu E Mas assim Como Como eu já vim de São Paulo O pessoal daqui Acaba me conhecendo mais Como Lucas Douglas Ficou mais por isso mesmo É Quando eu vi sua ficha Eu pensei que era Pageu Ainda bem que você falou Pageu Aí eu não mencionei aqui De certa forma Desculpa te cortar até Seria o Pageu mesmo Porque não tem um acento né É Tem galera Mas que não Acaba falando Pageu Mas internamente Pela família A gente fala Pageu Ah então tá Porque eu Até evitei de Pronunciar Vou pronunciar errado Aqui fica meio Meio chato Você começou onde exatamente O Lucas Eu venho Assim Em termos de base Eu comecei no Diadema né É Num projeto que tinha Do Cade Aqui em Diadema Na minha terra Eu sou de Diadema Que beleza Diadema É O pessoal foi me pegar no Jogava os campeonatos amadores Vamos dizer assim Das categorias menores Me viram E aí começou uma parceria Com o pessoal de lá E Dali em diante Eles foram me encaminhando Me acertando Para algumas coisas E aí começamos a Rodar esse Brasil aí Até que forte E no Cade Tinha um menino Na base Do Cade Aqui de Diadema Que era da portuguesa Um moreninho Acho que é ele Que pensava os meninos aqui E mandava para os Eles já trabalham Na portuguesa E ele gostava muito Da portuguesa Me fugiu o nome dele agora Leônidas 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 Isso mesmo Meu amigo Leônidas Ele que estava no Cade Aqui em Diadema Foi o Leônidas Que descobriu Isso então Exatamente Exatamente O próprio Os amigos mais internos Assim Mais próximos Até brinca Que ele Que ele é meu pai Porque É um carinho especial Desde o começo Ele foi Literalmente ele Que me Jogando contra o time Do pai dele Foi ele que me falou Ó Tem um time Estamos montando um projeto Vai lá com a gente E desde então Um cara que sempre Me ajudou bastante Então É máximo respeito Por ele Sensacional Ele é recém-chegado Na portuguesa Que ele estava na Lusa E veio para cá Para o Cade Eu fui jogar aqui em Diadema Também Joga ali no distrital Do Piraporinha Você vai jogar lá também E aí eu me encontrei Com o Leônidas Ele estava lá Pensando no garotado Falei Pô que legal Ele gosta muito disso Pô que bacana Que bacana Não sabia disso Foi até bom Depois de conversar Com ele aqui em Diadema Bater um papo com ele Lucas E aí você Como é que você chegou Na portuguesa Até a sua trajetória Para chegar na portuguesa Como é que você chegou aí Como é que você foi indicado Como é que você foi chamado Para a portuguesa Essa gloriosa Associação Portuguesa de Esportes Eu estava no FC Cascavel Disputei o Paranaense Lá esse ano Propriamente assim Ano passado A gente já tinha tentado Falando em termos assim Do professor Fernando Nós já tínhamos tentado Trabalhar juntos Não só no passado Mas como alguns anos anteriores Também não tinha dado certo Por algumas circunstâncias Enfim E quando me surgiu A ligação dele Essa questão da pandemia Deu uma parada Nas coisas E o professor me ligou Disse que estava com um projeto Aqui De antemão Já liguei para os amigos Que eu tinha aqui também E Não hesitei em aceitar O convite Tanto pela pessoa Do professor Fernando Que a gente ouve Falar muito bem Sabe que é um cara Que vence Por onde passa Quanto pela Pela oportunidade De vestir essa camisa Num ano tão Tão histórico Para esse Grande clube Que é a Portuguesa Então Vem daí Vem de uma Tentativa Que já tinha Acontecido antes Não tinha dado certo Até que Hoje a gente conseguiu Conquertizar Que é trabalhar com o professor E Ter a oportunidade De vestir a camisa da Luz E quando você recebeu A notícia De que você seria O titular do time Em Sertãozinho Quando você ficou sabendo Tomou conhecimento Da titularidade Lá em Sertãozinho O professor vinha Acho que fazendo Fazendo alguns testes Natural Porque Já tinha alguns Outros companheiros Também aqui A gente que chegou agora Também chega Para tentar somar De alguma forma E Foi no dia anterior Na terça-feira Fui fazer alguns Olha Uns ajustezinhos Enfim Conversar sobre algumas coisas Mas Propriamente dito Ali a gente Tinha uma ideia Que poderia Tinha alguns outros amigos Também que Que estavam preparados Mas Aí quando chegou No vestiário ali Que soltaram a escalação Aí que Se confirmou mesmo E Feliz Fiquei muito feliz Com a oportunidade Como eu disse Para mim Estar nesse clube Nesse momento É muito especial E Poder Ter a oportunidade De voltar De uma pandemia De tudo que aconteceu Tem acontecido ainda E poder Sair jogando Enfim Poder ajudar De certa forma Me deixa muito feliz Aí o Danilo Barreiros Está na tela Bom dia explosão Parabéns aí pelo Lucas Pela vitória de ontem E boa sorte Nos outros jogos Vem o Juventus Você já enfrentou O Juventus Em alguma vez Na sua carreira Lucas Douglas Já Algumas vezes Já joguei pelo Juventus Também Nesse começo Que eu disse Da parceria Com o Diadema Que a gente Começou a transicionar Para o profissional Meu primeiro jogo Como profissional Literalmente Foi pelo Juventus Na Moca Sei que é um time De muita tradição Também Já tive a oportunidade De enfrentar Algumas vezes E Como eu disse É um time De muita tradição Que passam Seus anos É um time Que sempre Vem forte É a Vitória Camila Vitória Camila Dando bom dia Aqui também Dando parabéns Pelo jogo Torço muito Por você Nesse clube O pessoal Também está aqui Dando as boas-vindas O legal é isso Você cair na graça Do torcedor Porque a torcida É um fator fundamental E a torcida portuguesa É uma torcida exigente E realmente é bom Você cair na graça Da galera Assim Já logo de cara Já começar Como titular E uma vitória Assim Foi muito bom Muito legal E a comemoração Foi boa Depois Agora ruim Foi a viagem de volta Longa a viagem de volta Né Lucas Viagem longa Não sei se 4 horas e meia 5 horas Eu particularmente Cheguei Acho que era Mais de meia-noite Já Mas Se você voltar Por mais que seja Assim né Um pouquinho Longa Se você voltar Com uma vitória Você acaba esquecendo A viagem Você se distrai Você dá risada Ali Então acho que Deixou a viagem Mais tranquila Vencer Deixou a viagem Mais tranquila Você está com 26 anos Ou 27 Lucas 26 26 Tem muita lenha Para queimar ainda Seu contrato com a Portuguesa vai até Quando Lucas Como é que foi Seu contrato A princípio Acho que A gente vem Até o final Da 2 Até porque Não tinha muita Definição ainda Do restante Da sequência Ali E Depois quem sabe A gente poder Acertar alguma coisa Para frente Já disputou Alguma vez Copa Paulista Ou não Já Eu posso dizer Que Nós estamos Em 2020 Certo Praticamente 2018 2019 Eu cheguei Na final Nos dois anos Seguidos Acabei batendo Na trave Os dois anos 2018 Pela Inter E 2019 Pela Ferroviária Geraracuara Então Estou calejado Já da Copa Paulista Que beleza Que beleza Bom Lucas Realmente Parabéns E pela vitória Obrigado Obrigado pelo carinho De você estar Atendendo a gente Aqui cedinho Viajou Até tarde Logo cedo Na live Aqui Nosso horário Tradicional Da live Às 9 horas da manhã Muito obrigado Mesmo E boa sorte No jogo contra o Juventus Lá Tá bom Estamos torcendo muito E vamos Vamos torcer Para você marcar um gol E a gente transmitir E você vai ouvir o gol Aqui na nossa Soldat News Depois Tá bom Lucas Obrigado Eu que agradeço Acho que Não vejo Acho que seria muito Muito especial Marcar com essa camisa Vou trabalhar muito Para isso E me sentirei honrado Com certeza A tela toda sua Manda um recado Para a galera da luz Aí Lucas Agradecer aos torcedores Pelo carinho De sempre Pela força Que eles nos tem dado Nesses dias A gente Por mais que não os tenham Ao nosso lado ali A gente se sente Abraçado por eles Como eu tive a oportunidade De falar Numa outra situação Nossos objetivos Nossos objetivos Estão Um deles É poder Dar alegria Para essa torcida Que a gente sabe Que é apaixonada Que vibra Cada jogo Que é intensa Então O que eu poderia dizer É agradecer Pela torcida E pedir que vocês Continuem nos ajudando Continuem nos Nos fortalecendo Mandando energias positivas E o que depender De nós ali Dentro de campo A gente vai Fazer o impossível Para que Que a Lusa Possa voltar Para o cenário Que ela nunca Deveria ter saído E beleza Lucas Obrigado Viu pelo carinho Tá E vou continuar Chamando você De Lucas Douglas Tá bom Manda ver Valeu Um abração Tá aí o grande Lucas Douglas Daí o Lucas Douglas Falando com a gente Aqui Na nossa live Atendendo a gente Realmente Com gente De manhã Nove horas da manhã Que a viajou Até meia noite Cansado Pô Que que é isso Isso é Isso é carisma Cara É respeito com o profissional Então a gente tem que respeitar O profissional também Que é o Lucas E agora eu vou gostar Muito mais ainda do Lucas Que o Leone Das meu amigo de Diadema Que revelou o Lucas No Cade Rapaz Que bacana Que bacana Saber a história Do Lucas Douglas Esse atacante Que foi titular Ontem lá em Sertãozinho E teve um bom trabalho Bom desempenho E parabéns ao Fernando Marchiori Que soube se utilizar Do regulamento Eram cinco alterações Ele tinha cinco companheiros No banco Cinco pessoas que trabalhou A semana inteira Com ele no banco E ele utilizou As cinco alterações Ele se utilizou Confiando No grupo Mesmo ganhando o jogo Um a zero Ele mexeu E utilizou As cinco alterações Parabéns aí Mais uma vez Ao Fernando Marchiori Pela vitória ontem E pelo desempenho Do time Diante do Sertãozinho Que ontem Nosso quintal Inclusive disse Que foi realmente Boa vitória E agora a portuguesa Ocupa a quinta colocação A quinta colocação Na tabela A portuguesa Bom Agora eu quero Pegar o bom dia Do nosso Marcelo O Marcelo Que tradicional Bom dia Do Marcelão Com a gente aqui Marcelo Bom dia Marcelo A todos Bom dia Bom dia Paulo Sodati Bom dia Ouvintes Bom dia Rádio Live Bom dia Jornal da Sete Com o nosso Abençoado Paulo Sodati Bom dia Minha amada E querida Português Desportos Estamos aqui Com a mensagem Diária E a mensagem De hoje É a seguinte Depois de Deus O que mais precisamos É um dos outros Então hoje Nesse novo dia Abençoado Venho falar De uma preocupação Com os moradores De rua Que estão ali Sem ter uma higiene Sem ter uma alimentação Adequada Convivendo com Alcoolismo Com drogas Cadê a família A família Abandonou Ou eles Que abandonaram A família Muito difícil Uma situação Muito difícil E aqui No Braquim São Paulo Existem muitos Moradores de rua Mas muitos Muitos Moradores de rua Muitos Tá Então Vamos pedir pra Deus Uma benção Especial A todos Esses Moradores de rua Que as famílias Que também Que deixaram eles Vão buscar eles E a gente tem Que eles tenham Uma assistência Em todos os sentidos E que esse índice De pessoas Que vivem na rua Diminua Gradativamente É o que Pedimos É o que rezamos Para que eles Tenham uma vida Melhor Que sai da situação Tão difícil Que é viver na rua Então hoje Uma benção Especial A todos Moradores de rua Amém Fique na paz Saudade Ouvintes E até amanhã Tchau Tchau Marcelo Até amanhã Tá aí a mensagem Do Marcelo Sempre lembrando Dos humildes Protegidos Nesse realmente Momento maravilhoso Que vive o nosso Marcelo Aqui no nosso Bom Dia Sempre dando a sua mensagem Sensacional Na nossa live aqui Tá certo? Bom Gente É o seguinte Chamando um abraço Para o José Carlos Leal Também Bom dia a sua data Está aqui com a gente Também Ah e o Arthur Rapaz Mandou uma Mandou uma Mandou uma Uma imagem Para a gente Aqui o Arthur Acabou de mandar Uma imagem Que o pessoal Está trabalhando Lá Parece que vai ter A sala do VAR Isso Acho que a gente Entendi O Arthur Mandou para a gente Aqui uma Uma imagem Agora lá do CT da Lusa Lá do Canindé Vamos ver S.O.S. 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 de Cancelas, né? Pra poder entrar no grupo. Fazer um trabalho do SOS juntamente com a Portuguesa, essa parceria, né? Que deu certo, né? E aqui tá continuando. Bacana. Aí o pessoal instalando a internet pra ter a catraca agora pra você poder entrar no clube. Então é interessante você providenciar a sua carteirinha, né? A sua carteirinha de sócio aí no clube pra você poder passar na catraca lá. A carteira em dia e tal, passar na catraca do clube. Que bacana. É isso aí. A Portuguesa crescendo em todos os aspectos e realmente se profissionalizando em todos os aspectos. Bem seguindo a plataforma, né? Do presidente da Portuguesa, o Antônio Carlos Castanheira. E a Lusa se se profissionalizando aí cada vez mais. Tá? E portanto, o time da Portuguesa, parabéns ao Arthur aí, ao SOS Caniné, que trabalha em Cansavel. Todo dia de manhã tá lá trabalhando em prol da Portuguesa. Deixa eu ver o recado do Zé Simões aqui, ó. Bom dia, Sodata. Estamos aí no caminho de volta. Se Deus quiser, vamos chegar na final pra alegria da nossa Portuguesa. E aí, tomara que o Canindé seja aberto, rapaz, pro torcedor. Você já imaginou? Fica pequeno o Canindé. A Portuguesa disputando uma vaga pra Série A1 do Campeonato Paulista, hein? O primeiro jogo fora, o segundo jogo no Canindé. Meu Deus do céu. Fica pequeno o Canindé. Pequeno o Canindé. E fica bonito, né? Fica colorido o Canindé. José Carlos Durães. Bom dia, Sodata. E galera verde encarnada. Sodata, já estamos em quanto lugar? Quarto lugar. Parabéns. É isso aí. Quarto lugar. Já tá em quarto lugar a Portuguesa aí, portanto. Eu disse quinto, né? O pessoal já corrigiu aqui. Só de quarto lugar. Tá louco? Já estamos... Tamo no G4. Tamo no G4 já. Aí o Monstro tá em quarto, Monstro. O Rossano tá alertando que tá em quarto. Então tamo em quarto lugar. É verdade. Nós estávamos em quinto quando tava quase terminando o jogo. E aí fechou pra quarta colocação. Tamo no G4. A luz é veneno. Já está no G4. Bom, por falar em Monstro, o nosso Rossano Campos ele fez um trabalho maravilhoso depois que terminou o jogo ontem lá, né? E nós vamos realmente mostrar aqui o trabalho que foi feito pelo Rossano, conversando com os jogadores da Portuguesa. Aliás, quero agradecer a todos eles né? Todos os jogadores da Lusa que sabendo da dificuldade que é, desse problema de isolamento social, desse problema de afastamento esse problema todinho. Então realmente facilitou o trabalho do nosso Rossano Campos ontem lá na jornada esportiva e o Rossano vai trazer toda a matéria aqui pra gente né? Matéria que ele fez ontem o material que ele fez ontem lá. E nós vamos reproduzir aqui o trabalho do nosso grande Rossano Campos que começou começou conversando com o Roger Gaúcho não é isso? Agora a hora a vez de Roger Gaúcho meio campista da Portuguesa Roger Gaúcho hoje entre os titulares Roger Gaúcho na minha opinião ele ao lado do Toledo e também do William Agrão fez uma grande partida todas as bolas passando nos pés do ótimo meia da Portuguesa no jogo de hoje Roger muito obrigado por você estar falando conosco aqui no Soldat News e eu agora te parabenizando pelo ótimo jogo pela ótima jornada você pós-coronavírus continuando né? figurando entre os titulares o que você achou dessa partida e da sua atuação pós pandemia o que vem acontecendo aí por esse mundão afora e você conseguiu ficar em forma e ajudar a Portuguesa nessa conquista de mais três pontos Boa tarde boa tarde meu amigo boa tarde a todos os ouvintes é um prazer estar falando contigo aí novamente né? e sobre o jogo ressaltar aí que tá todo mundo de parabéns né? pela atuação um jogo dificílimo onde o calor tava intenso aqui né? e mas todo mundo se entregou até o último minuto quem entrou entrou bem né? e sobre mim acho que fiz uma boa partida né? fiz uma boa partida é os companheiros aí também conseguiram dar seu melhor conseguiu fazer o gol né? o professor teve a estratégia de jogo onde a gente conseguiu é entender a filosofia dele de jogo e a gente conseguiu impor nosso ritmo também né? lógico que a gente pecou um pouquinho ali na parte final no último terço do campo principalmente contra taça que a gente que a gente tava fazendo mas mesmo assim tá todo mundo de parabéns a gente saiu com a vitória que era o mais importante agora é trabalhar né? pós pandemia já começar com o pé direito nada melhor né? todo mundo parabéns agora é voltar pra casa descansar que semana que vem tem mais uma final em casa contra os juventos não vai precisar de todos né? e hoje foi importante ter as cinco substituições também né? pra que hoje o jogo foi muito desgastante todo mundo aí segundo tempo sentiu um pouquinho mas aí quem entrou já conseguiu dar conta do recado e é isso aí o grupo é o vencedor que quer chegar e quer ser campeão tem que ser isso assim tá bom? verdade e o nosso Rogério Gaúcho sobrou uma bola na cara do grupo que se lhe dão totózinho tão tapinha por cima do goleiro matava o goleiro mas sabe o que é? aquela confiança né? o jogador tem aquela confiança de bater na bola e achar que vai fazer o gol então com toda a confiança ele bateu acabou não fazendo o gol mas ele falou aí né? oportunidade parabéns mais uma vez ao Fernando Macchioli você viu né? utilizou as alterações certinho e tal deu pra descansar a rapaziada e o Rossano continuou o seu trabalho e ouviu também o Magrão o Magrão o Zagueirão da Lusa na minha opinião um dos melhores jogadores do jogo de hoje Magrão junto do Toledo e do Roger Gaúcho os três jogadores que jogaram muita bola xerifão da zaga da Lusa hoje nessa vitória maiúscula contra o Sertãozinho Magrão vitória em Sertãozinho vitória contra o Touro Sertãozinho também lutando por uma dessas oito vagas você na minha opinião fez uma partidaça Zagueirão soberano ali na linha de defesa da Portuguesa e com essa vitória a Lusa entrando de vez nessa briga pelo acesso o que você pode falar da vitória da Portuguesa e da sua atuação o que mudou a saída do Ranieri para a entrada do Bruno Maia Bruno Maia é ator do gol da Lusa e a vitória e os três pontos na bagagem brigadão e um prazer imenso falar contigo no Soldatilhos boa noite prazer estar falando contigo é uma vitória importante né lutamos em um longo tempo parado e conseguimos vencer fora de casa que nos deixa ainda mais próximo do nosso primeiro objetivo né que é estar entre os oito uma vitória difícil um adversário direto mas tivemos a tranquilidade saber jogar o jogo da maneira que que foi trabalhado e conseguimos vencer todos estão de parabéns é contente não só com a minha atuação mas com todo o grupo com a dedicação o empenho e com o Maia eu já já tinha jogado alguns jogos também com ele com o Rani então facilitou são jogadores de qualidade e então fica fácil pra pra se entrosar mas o mais importante foi a vitória que nos deixa muito perto do nosso objetivo e que é a humildade de um craque né tá vendo realmente não fala bom eu sou eu sou eu faço não nós eu faço companheiro tem qualidade é fácil de entrosar que Magrão você realmente sou seu fã cara sensacional o trabalho do Magrão e ouviu também o Anselmo um dos jogadores que o técnico Marquiori utilizou também não entrou jogando mas foi utilizado também o Anselmo o centralmente que foi campeão pelo Santo André e que ontem participou também da vitória e o Rossano fez esse trabalho maravilhoso ouvindo o Anselmo vamos ouvir o Rossano com o Anselmo ontem após o jogo opa agora a hora vez de Anselmo centroavante da Lusa Anselmo veio entre os contratados vai lutar sim por essa titularidade ele e o Lúcio Flávio Lúcio Flávio atacante da Lusa artilheiro do time nessa competição e o Anselmo entrando no lugar do centroavante lusitano Anselmo primeiramente quero te agradecer por você estar em contato conosco do Sodate News parabenizá-lo pelo bom jogo de hoje sertãozinho muito longe você vestindo a camisa da portuguesa e até tentando bastante no finalzinho do jogo você saindo bastante da área teve até um lance que você veio cara a cara com zagueiros colocou a bola em velocidade poderia ali naquele lance ter feito o segundo gol da portuguesa fala pra gente qual é o sentimento de vestir a camisa da Lusa e qual é o sentimento de voltar de sertãozinho com três pontos na bagagem grande abraço pra você o sentimento é o melhor possível lógico a gente sabia que iríamos encontrar dificuldade por um retorno uma parada muito longa muito tempo sem treinar e procurando da melhor forma possível minimizar os nossos erros e conseguir buscar o máximo de entrosamento possível nesse pouco tempo que tivemos de trabalho mas graças a Deus o grupo é muito bom facilitou bem facilitando o nosso trabalho então conversamos entre nós durante a semana e ontem numa reunião que fizemos que tínhamos totais condições de conseguir essa vitória criamos situações até pra poder fazer mais gols inclusive a que você acabou citando aí que eu vim arrastando os dois zagueiros eu já vim observando já conversado inclusive com o Giovani que o goleiro deles jogava muito adiantado infelizmente eu não peguei muito bem na bola pra conseguir fazer eu tentei fazer o gol de cobertura mas graças a Deus a nossa equipe se portou muito bem soube suportar as dificuldades que tivemos e com isso sair com três pontos é maravilhoso sabendo que a gente com essa vitória se aproxima ainda mais do objetivo maior que é a classificação bom abraço tá aí outro pra você Anselmo tá aí o Anselmo também falando com a gente no trabalho fantástico do nosso Rossano Campos ontem logo terminou a vitória da Portuguesa 1x0 sobre o Sertãozinho vitória essa que deixou a Portuguesa no G4 a Lusa está no G4 da competição que legal né ele ouviu também lógico centroavante Lúcio Flávio falou também com o Rossano agora hora vez de Lúcio Flávio centroavante da Lusa artilheiraço da Portuguesa né para os que não lembram Lúcio Flávio sofreu uma contusão grave no jogo contra o Voto Poranguense e depois voltando ao time no jogo contra o Monte Azul de novo sentindo a mesma contusão volta de contusão Lúcio primeiramente você está tranquilo com a sua contusão não sente mais nada queria que você falasse também do jogo o que você achou dessa Portuguesa até que ponto afetou esse tempo parado para você recuperar coisas boas coisas ruins como é que foi o Lúcio no jogo de hoje a substituição você substituído né dando lugar aí ao seu ao seu parceiro de jogo o Anselmo também centroavante como que foi essa vitória prazer imenso falar contigo aqui no Sodate News Fala Sodate fala Rossano beleza beleza Lúcio prazer estar falando com vocês aqui primeiramente muito feliz estar voltando a jogar né a gente poder entrar em campo fazer aquilo que a gente mais ama que é jogar futebol dar alegrias né pro torcedor e essa coisa toda que a gente ficou sem sem fazer por muito tempo né então muito feliz com isso mais feliz ainda porque a gente veio um jogo difícil duro jogar fora de casa contra o Sertãozinho aqui a gente sabe que sabia que não seria fácil e a gente conseguiu que a gente que a gente esperava né uma vitória um passo enorme pro nosso primeiro objetivo que é a classificação então tá todo mundo de parabéns foi um bom jogo na minha opinião tivemos mais o controle do jogo criamos melhores as oportunidades e a gente conseguiu fazer um gol no primeiro tempo e sustentamos a vitória depois houve as trocas né porque muito tempo sem jogar ritmo desgaste viagem então o professor também com inteligência fez as trocas né se eu não me engano ele usou as cinco trocas e também a rapaziada que entrou deu conta do recado tá todo mundo de parabéns agora pensar no próximo jogo já contra o Juventus descansar porque ainda não ganhamos nada estamos estamos aí perto do nosso objetivo que é a classificação mas é isso rapaziada tá de parabéns é focar agora no próximo jogo e vamos pra cima um abraço aí meu querido outro pra você Luz parça hein gente boa demais o Luz Flávio aí também realmente uma boa atuação também ontem Luz deu uma pancada no comecinho lá rapaz a bola passou muito perto do travessão do goleiro deles a João Guilherme o goleiro dos caras nome narrador lá de Campinas meu amigo de Campinas é e ele ouviu também o Jobinho é o Jobinho também foi um dos jogadores também que entraram dos cinco alterações feita pelo técnico Fernando Macchioli Jobinho também falou com o Rossano Jobinho Jobinho agora nos atendendo com muito carinho aqui no Sodate News ele que figurou entre os reservas né não veio como titular claro o Jobinho vinha sendo um dos titulares antes da pandemia após pandemia o Jobinho voltou no banco de reservas mas vai construir de novo vai conquistar o seu espaço Jobinho tudo bem prazer imenso em falar contigo você entrou e botou uma correria nessa defesa do sertãozinho né a portuguesa por pouco não conseguiu ampliar esse placar fala pra gente como é que foi essa vitória e qual é a sensação de fazer os três pontos num jogo importantíssimo da portuguesa nessa luta pelo acesso fala Rossano aqui é o Jobinho aqui foi um grande jogo né pra gente a gente precisava ganhar essa partida pra a gente ficar ali entre os oito colocados que é a sensação jogo difícil fora de casa calor né graças a Deus a gente conseguiu os três pontos é importante pro grupo independente de eu jogar e titular ou entrar no segundo tempo eu vou estar sempre à disposição pra ajudar mas a Deus entrei bem também dei minha parcela de contribuição e vou estar sempre ali pra ajudar e foi importante demais essa vitória dar moral pro time também uma vitória difícil fora de casa e agora a gente pensar no próximo jogo já e pensar na vitória também acho que a gente sabe que é sempre jogo difícil né tá aí o Jobinho é realmente jogo difícil e quarta-feira é contra o Juventus Pedreira também no estádio do Canindé né Pedreira no estádio do Canindé é quarta-feira lá com certeza bom além do Jobinho é o Rossano ele tem um trabalho sensacional ontem após o jogo a vitória todo eufórico né o Rossano que todo mundo sabe que é torcedor fanático da portuguesa também mas faz um trabalho profissional sensacional e ouviu ele o Diego Rosa falou conosco é agora o contato é com o Diego Rosa jogador da Lusa um dos contratados um dos contratados né pra 2020 pra esse término da Série A2 Diego Rosa figurando entre os titulares Diego prazer imenso falar contigo te agradeço muito o carinho de estar falando conosco no Soldat News queria que você falasse pra gente qual que é o sentimento de já entre os contratados você chegando agora e já entrando aí fazendo parte dos titulares da portuguesa como que foi essa conquista nos treinos você que fez um bom jogo tentou levar essa Lusa do campo do meio campo a frente fez uma boa dupla ali com o Roger Gaúcho e os três pontos na bagagem boa noite muito feliz muito feliz mesmo pela oportunidade vou confessar a vocês que parecia que ia ser a minha estreia do profissional muito tempo sem jogar e tava com um friozinho na barriga de poder começar poder ajudar essa equipe graças a Deus Deus nos abençoou conseguimos esses três pontos importantíssimos eu acho que ainda eu fiz uma boa partida mas eu sou bastante crítico em relação a isso acho que eu posso ainda melhorar mais ainda eu tenho muito mais a oferecer a portuguesa e agora nós temos uma semana aí também muito importante e eu vou buscar esse crescimento nessa semana porque acredito que no próximo jogo quem fazer três pontos já vai estar classificado então vai ser um jogo muito importante para nós mas a alegria é muito imensa em poder vestir essa camiseta e poder ajudar que beleza é isso aí Diego Rosa titular e teve uma boa atuação também ontem lá na vitória da portuguesa e claro o Rossano continuou o trabalho e não poderia ser diferente né ele sempre muito solícito conosco goleiraço da portuguesa o Dida não poderia deixar de participar com a gente alô pai está aí o Dida vai participar com a gente o pai se não perde uma live está acompanhando sempre o Dida também falou com o Rossano vamos ouvir o Dida vitória da portuguesa contra o Sertãozinho baita vitória da Lusa vem embalada né almejando aí o acesso para 2021 a série A1 do Campeonato Paulista grande Dida nos atendendo aqui no Sodate News Dida fez uma partidaça né o Sertãozinho ali tentando o gol nos minutos finais e o Dida o arqueiro rubro verde segurando e não deixando a portuguesa perder esses três pontos importantíssimos Dida fala pra gente por gentileza qual que é o sentimento dessa volta e a portuguesa ganhando fora de casa o que que se achou desse jogo contra o Sertãozinho três pontos na bagagem fala Rossano um abraço aí a todos os ouvintes todos os torcedores né aqueles que nos apoiaram realmente é um sentimento de muita alegria né muita felicidade poder voltar a trabalhar e melhor ainda com a vitória melhor ainda sem sofrer gol é equipe está de parabéns pela luta que teve né durante todo o jogo não foi fácil muito quente adversário também qualificado mas conseguimos sair daqui com três pontos que foram importantíssimos pra gente aí é a nível de tabela a nível de competição né agora descansar porque já vem outra pedreira aí não tem tempo né olha só a decisão mas muito feliz muito feliz mesmo e muito grato muito grato a Deus pela vitória de hoje beleza tá aí o Dida esse é o grande do Dida falando conosco também tá bom eu como escalei a semana inteira aqui o Kaique como titular aí falei pro Rossano Rossano o que aconteceu com o Kaique que ele não tá jogando lá procura saber direito aí o Rossano entrou em contato com o Kaique conversou também com o jogador Kaique Kaique volante da luz ano veio pro jogo hoje uma lesão na coxa no adutor né pra ser mais exato Kaique sempre fazendo muita falta um jogador que subiu muito de produção é um jogador que pós jogo lá em Sorocaba ele não sei o que aconteceu mas deu um up aí na carreira e vem fazendo ótimas partidas claro vinha fazendo ótimas partidas antes da pandemia Kaique prazer imenso falar contigo no Soldat News muito obrigado por nos atender queria que você falasse um pouquinho da contusão o que aconteceu pro Kaique não ser relacionado e o Kaique ficar fora desse jogo importante contra o Sertãozinho é pra preocupar não você vai estar liberado pro jogo do Juventus o que você pode falar pra torcida luz ficar mais tranquilo em relação ao seu retorno pras próximas partidas e aí meu parceiro beleza ah tô melhor já como que eu tive um problema de pulbalgia recentemente e fiquei esse tempo todo sem sem treinar né sem atuar sem jogar e aí quando eu voltei eu comecei a sentir de novo pulbis e adutor mais o adutor né mas essa semana já voltei a treinar já tô melhor já e tô liberado já pra jogar quarta-feira assim beleza tá aí então músico adutor da coxa o Kaique já tá recuperado fica à disposição né do técnico Fernando Macchioli que agora pode realmente ou manter o mesmo time ou fazer a alteração que for necessária aí mas o Fernando Macchioli sabe trabalhar a gente vai ter uma semana pra trabalhar o português joga contra o Juventus somente na outra quarta-feira é uma semana pra trabalhar então aí dá tranquilo pra fazer o trabalho aí o técnico Fernando Macchioli é uma pergunta aqui do Sérgio Tavares quando eu falei da catraca da portuguesa vou colocar na tela aqui a pergunta aí a pergunta aqui tá aqui ó deixa eu ver se eu consigo ler ela ali ó só dá até bom dia ó vamos colocar catracas pra somente sócio poder entrar o que temos no clube para usufruir é a pergunta que ele faz não temos piscinas mas e as quadras churrasqueiras etc e tal campeão calma não tem ainda mas tá se modernizando a catraca é pra poder entrar no dia de jogo dia de jogo principalmente né então não é mais ainda pro clube a gente sabe todo mundo sabe que a piscina foi destruída mas ainda o clube pode tá vivo o clube né o trabalho tá sendo feito aí e acho que é pra modernizar né facilitar também dia de jogo você poder chegar lá e passar seu cartãozinho seu sócio torcedor na catraca lá e poder entrar entendeu então acho que eu acho legal acho uma boa isso daí o jogo de seis pontos com os juventus no Carindé quarta-feira seis pontos vale nove vale nove pontos na verdade o jogo do Carindé vale nove pontos na verdade mas tá certo bom eu tô vendo aqui que a Luz da TV mandou um vídeo de como é que chama vídeo de de incentivo pros jogadores né vamos ver vamos mostrar aqui pro trabalho que eu que eu recebi aqui perguntaram pra mim o Casal da Semana ô Bahia Padeiro da Marianto Casal da Semana por que que tá mostrando o Bahia não é torcedor da portuguesa claro que é torcedor da portuguesa claro que é torcedor da portuguesa e vou provar pra você que o Bahia é torcedor da portuguesa tá aí ó aqui o Bahia insistindo de fora da portuguesa só pode entrar em campo aqui ó tem meião tá lá tem meião tem shorts e tem camisa amigo da portuguesa o Bahia é torcedor da portuguesa por isso que é o Casal da Semana é o Padeiro da Marianto que é o Casal da Semana porque ele é torcedor da Luz assim senhor tá aqui ó tá provado que é torcedor da portuguesa o Bahia parabéns aí ao Bahia que tá vestindo e ostenta e ele coloca essa camisa com orgulho rapaz cê vê lá cê vê lá na 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 firma lá quando eu vou trabalhar na Marianto lá cê vê que ele coloca e ostenta a camisa com orgulho mesmo aí o Bahia tá aí o Bahia portanto colocando a camisa então vamos ver esse vídeo motivacional é que tinha fugido a palavra aqui do 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 Paulo Sodati é um vídeo motivacional do elenco pré-jogo em Sertãozinho que a Luz da TV mostra no canal do YouTube nós vamos mostrar aqui agora também a portuguesa é finalista em pleno Mineirão dois a dois que o que illnessesão parece o contra-totihu vai relacionar que o Teotihu em Luz É da Portuguesa! Rodrigo, 48 e 30 no primeiro tempo do Barumbi. Invadiu o Dinastaira, ele deu o dano do fio. Com categoria... Olha o Alex, invadiu, bateu! O que é o Danilo? O que é o Danilo? O que é o Danilo? A Luz! Alex Clown! Língula, que ganha uma grande alergia, o Zooli e o Gol da Mousa! O que é o Danilo? 2-7 na barreira da cobrança! O que é o Danilo? O Danilo? O Danilo? É da Mousa! É da Mousa! Imemorável! A Portuguesa é a legítima e grande campeã da Série 1 do Campeonato Brasileiro! Quem acredita sempre alcança! Quem acredita sempre alcança! A Portuguesa é a legítima e grande campeã da Série 1 do Campeonato Brasileiro! A Portuguesa é o time da pirata! A Portuguesa é o time do azul! A Portuguesa é a legítima e grande campeã da Série 1 do Campeonato Brasileiro! A Portuguesa é a legítima e grande campeã da Série 1 do Campeonato Brasileiro! A Portuguesa é a legítima e grande campeã da Série 1 do Campeonato Brasileiro! A Portuguesa é a legítima e grande campeã da Série 1 do Campeonato Brasileiro! Dispcion'veio a legítima e espressione Guentas Brasileiro! A Portuguesa é a legítima e grande campeã da Série 1 do Campeonato Brasileiro! mim, quem a Inca é a legítima e grande campeã da Série 10 do Campeonato Brasileiro! Ele está trabalhando na comunicação da Série 2 do Campeonato Brasileiro! A CIDADE NO BRASIL 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 O BAYER for campeão Aí é o BAYER lá E a BAYER LUSA Que em vez de BAYER LUSA É BAYER LUSA Então vamos mudar Vamos mudar pra BAYER LUSA Aí eu e o quintal Criamos o BAYER LUSA Vamos criar o BAYER LUSA Com certeza, tá certo? Então tá aí, gente É a LUSA incentivando, né? E fazendo esse trabalho maravilhoso Todo mundo dando recado Deixa eu ver quem tá com a gente Na live da gente aqui Vai ser um abraço Com a gente aqui Nessa live especial de hoje só mandando um abraço e agradecendo mais uma vez ao timaço de colaboradores, né, da Sodat News, mais uma vez agradecendo toda a torcida 121 mil visualizações na nossa jornada ontem, olha, sabe, é uma vitória de todos nós, toda a equipe Sodat News, obrigado pelo carinho aí de vocês sintonizando aí a gente acompanhando a transmissão, não é mole não, foi uma vitória do trabalho né, do trabalho que tá sendo feito, trabalho sério que tá sendo feito e de credibilidade né, que tem a credibilidade aí dos nossos parceiros aí com a gente, tá bom? Um grande abraço ao Chico Bacalhau, que tá acompanhando a gente aí, já tá mandando um alô, falou, tô acompanhando tô aqui acompanhando vocês aí, tá bom? Então, ó, o Lopes, o Nuno Magalhães tá com a gente aqui também, a Ana Maria torço muito por você nesse clube aí muito obrigado, hein, Felipe Delfino bom dia Sodat, deve tá falando também pro nosso querido Lucas Douglas, né Felipe Delfino, bom dia Sodat, Nuno Magalhães bom dia Sodat, melhor melhor estraga, hein, vamos subir Lusa, José Simões, bom dia Sodat tamo no caminho de volta vamos chegar na final, pra alegria da nossa portuguesa, se Deus quiser José Carlos Leal também, o Rossano monstro com a gente aqui, o Alex Cardoso dando bom dia, o José Carlos Durantes também o Jair Batista Guardim tá lá em Campinas, indo em Campinas lá, na terra do City Bar e do City Tortas, lá de Campinas o Carinha, ó, City Bar, falando em City Bar, tá aí, ó, olha lá o Jota com os bolinhos de bacalhau ali, o Jota tá em Lisboa tá em Lisboa, tá com o canal aberto aí pra entrar a qualquer momento de Lisboa direto de Lisboa, o Jota onde vai ter a final Dubai e o Paris Saint-Germain Carinhos Martins com a gente aqui também modenação rubro verde, aqui de Miami e Guarulhos, vitória sofrida mas muito importante pra classificação da Lusa jogo de seis pontos contra o Juventus quarta-feira, esse é o Dato, conclui aí o Carinhos Martins, José Luiz Corrinha também com a gente José Carlos Vilares, o Sérgio Tavares conosco o Sérgio Tavares o Francisco Martins, a Sueli Terezinha e também com a gente o José Farias e o Edu, o Edu Moreno, o grande Edu Moreno Eduardo Castro com a gente aqui também tá aí a grande parte, né Patrícia? Brigadão, viu? Neuza Portuguesa chegou aqui atrasada? Não, Neuza você tem cadeira cativa aqui, Neuza e viva a luz, explode coraçãozinho aí Neuza, explode coraçãozinho na tela aí que você explode coraçãozinho na tela aí Neuza, vamos dizer o Alfredo Lopes também com a gente aqui na transmissão de ontem vitória da nossa Lusa, parabéns pela fantástica transmissão, muito obrigado e obrigado mais uma vez pela cento e vinte e uma mil visualizações ontem na Jornal da Sporting recorde absoluto e ó, e liderança incontestável da nossa Soldat News ontem na transmissão, muito obrigado hein Marinho da Lusa, que beleza Marinho tá aí o nosso Marinho o Sérgio Tavares, o Soldato Castanheiro vai recuperar, vai, vai recuperar também tudo, não só o ônibus, tudo Raul Pina Barros com a gente também aqui tá aí também o Carlinhos Martins José Carlos Lopes, a Ana Maria confiante nos jogadores muito bom o Antônio Carlos Magno o Antônio Brito o Antônio Brito o Brito Marques tá aqui você vai mandar de volta a foto aí Antônio Brito, ó eu perdi aquela foto sua mudei o computador perdi a foto sua e da sua esposa pra ser o casal da semana aqui, tá bom? pode mandar de volta que eu perdi a foto Alex Cardoso o Soldato aí perdi o gol ontem o pior é que a Federação não reprisa não reprisa e muito mal, né? o cara bate o lateral o cara fica no lateral entendeu? então, por isso que quarta-feira que vem contra o Juventus quero fazer um apelo aqui pro Departamento de Comunicação e pra Diretoria da Portuguesa pra deixar a gente transmitir o jogo lá todos nós todos da prioridade pra que acompanhe a Portuguesa no dia a dia da prioridade pra todo mundo vai todas as equipes que fazem a Portuguesa libera pra fazer o jogo lá claro seguindo o protocolo separado de cabine pessoal na arquibancada tá separadinho, bonitinho tem espaço pra todo mundo fazer o trabalho lá na quarta-feira então, por favor a Diretoria da Portuguesa tem que providenciar o trabalho pra ele não ficar dependendo de nada, né? a gente faz o nosso trabalho lá, evidentemente, no Carindé eu quero agradecer e contar com esse apoio da diretoria aí tá bom? quero mesmo ah, o Alberto Taxi disse o seguinte pô, você não entrevistou o Alexandre Nunes o Alexandre Nunes ele não dá entrevista ele falou que não dá entrevista nós ligamos pra ele pra conversar com ele pra tentar ah, eu não dou entrevista então, não vai dar entrevista não tem como falar com ele, né? então, tá bom? viu, Alberto? fico devendo você com o Alexandre Nunes ele não dá entrevista é isso mesmo e o Ademir Quintino já de Santos falou pra mim que ele tem meio assim esse decolar do Santos também era assim então, não dá entrevista paciência aí não dá pra gente falar, né? Alex Aroso perdi ontem e tal o Antônio Brito Marcos bom dia, sua idade tá, 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 tá tá, 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 tá coração mesmo os nossos colaboradores aí que tão acreditando no nosso trabalho da Sodat News, né? que beleza fizemos um grande trabalho ontem lá toda a equipe, né? o Antônio Quintal comentarista o nosso Rossano Campos o repórter o Fefão também o Fernando Mendes o Cleiton Gamarra pilotando a mesa digital fazendo abertura e fechamento da jornada esportiva e comandando o intervalo pra você aqui do nosso Sodat News enfim, todos nós aí da nossa equipe comandando toda a emoção de uma grande jornada esportiva ontem lá e que claro fruto nós vamos colher evidentemente pelas visualizações, né? Foram cento e vinte e uma mil visualizações, amigo foi um gol de placa da Sodat News graças a você acompanhando e dando retorno aí acompanhando a nossa transmissão liderança incontestável na jornada esportiva de ontem incontestável a nossa liderança muito obrigado mesmo pelo carinho e pela preferência estamos aí com o trabalho sempre em prol da portuguesa e da luz a veneno do Carindé quarta-feira tem mais, hein? quarta-feira tem mais um trabalho incansável o Jota Santos direto de Portugal também dando flecha entrando, participando o Antônio Quintal comentando o Fernando Mendes trabalhando acompanhando o adversário o Roçano Campos acompanhando a portuguesa o Cleiton Gamara fazendo a abertura comandando o intervalo comandando o encerramento o Paulo Soedade narrando eu estava com uma saudade danada de narrar jogo da portuguesa eu matei a saudade de ontem narrando jogo da luz que é o que eu mais gosto aliás eu só narro jogo da portuguesa já defini a minha carreira está decidida só narro jogo não narro mais jogo nenhum só da portuguesa cabei encerrei minha carreira para outros jogos aí chega chega já fiz já fiz final lá da Libertadores lá na Bombonera Corinthians e Boca já narrei Bavi no Bahia já narrei Flaflu no Maracanã já narrei Atlético Mineiro e Cruzeiro do Mineirão já narrei Atletiba e Curitiba já narrei todos os clássicos aí então conheço todos os arenas então já estou consagrado quero só fazer portuguesa daqui pra frente só portuguesa tiver outro jogo Cleiton Gamarra faz pra nós aí por enquanto enquanto ele tiver com a gente vai fazer com a gente aí nosso Cleiton Gamarra tá bom? beleza? bom gente chegamos ao final né não tivemos hoje a participação do nosso Jota Santos mas ele está lá em Lisboa está lá em Lisboa amanhã domingo vai ter a grande final do bairro Paris Saint-Germain e aí sim ele vem participar com a gente também aqui na nossa live Rubo Verde tá bom gente? ó a paz a verdadeira paz nasce primeiro no coração limpo do homem só Jesus pode purificar o coração da humanidade de todo mal porque ele é o senhor da paz se queres a paz prepare-te para a paz gente ó estou muito orgulhoso e emocionado até de ver a nossa audiência de ontem na transmissão esportiva é uma vitória que vocês não sabem o quanto o quanto eu estou vibrando e comemorando com isso tá bom? e graças a você torcedor que está dando a credibilidade no nosso trabalho obrigado mais uma vez de coração mesmo pelo carinho da audiência de ontem massacrante audiência de ontem na nossa jornada esportiva tá bom? obrigado mesmo de coração ah e obrigado ao Lucas tá? Lucas que atendeu a gente aí prontamente também na nossa live veio falar com a gente aqui menino que surgiu no Cade aqui em Diadema com o Leônidas menino que foi lá na portuguesa o Leônidas surgiu na portuguesa o Leônidas surgiu na portuguesa e veio pinçar o garoto aqui em Diadema e agora é um novo atacante da portuguesa sensacional tá bom? como são as coisas né? então beleza estamos encerrando a nossa live aqui de hoje prometendo voltar amanhã se Deus quiser e hoje no nosso Jornal da Sete eu sempre destaco aqui né? que hoje é dia de São Bernardo né? por isso que é feriado de São Bernardo do campo do ABC Paulista é feriado de São Bernardo e no Jornal da Sete hoje lamentavelmente uma notícia muito triste um outro bebê abandonado lá no sul do país na porta da casa de uma senhora foi abandonado um bebê meu é impressionante né? impressionante um dia como hoje assim como sabe? abandonar uma criança nem animal faz isso um animal não faz isso e o ser humano fez abandonou uma criança no sul do país foi a notícia triste do Jornal da Sete hoje pela manhã tá bom gente? então ó pra cima hein alto astral a Lusa venceu 1x0 tá no G4 vai jogar quarta-feira contra o Juventus rumo ao acesso a Série A1 do Campeonato Paulista nós teremos juntos nessa com certeza um abraço tchau fui